As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. Uma senhora com idade aproximada aos 80 anos ficou em estado considerado como grave depois de ter sido atropelada por um automóvel. Ao que tudo indica, em plena passadeira. O alerta foi dado pelas 10h45 desta terça-feira e centrou-se na avenida Ângela Tamagnini, em Tomar. Precisamente no troço de ligação entre a Alameda, 1 de Março e o Café Académico. Os bombeiros do município Navantino foram mobilizados para o local e prestaram a devida assistência à vítima, encaminhando-a depois para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência. Há contornos ainda mais trágicos no acidente mortal que ocorreu na noite do último domingo, no IC9, Conselho de Ourém. O homem de 37 anos, motociclista que perdeu a vida após ter sofrido um despiste seguido de atropelamento, terá sido atropelado precisamente pela própria mulher, que seguia atrás de si num automóvel. O cenário é avançado pelo correio da manhã, sendo que a esposa da vítima, como se compreende, necessitou de assistência de psicólogos e ficou em estado de choque, o que obrigou a cuidados hospitalares. O motociclista, Hélder Pereira, residia na localidade de Mulher Morta, Conselho de Ourém. Refere-se que a Guarda Nacional Republicana tem estado a investigar os contornos deste trágico acidente. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, negou qualquer ilegalidade nas obras atualmente em curso para a requalificação do Largo do Rocio, em Sem Solos, na freguesia de Madalena e Bezelga. O autarca foi questionado por Diago Garrão, vereador do PSD, que recordou que a intervenção tinha sido prorrogada até 30 de janeiro último, e quis então saber em que termos legais estava agora a ser realizada essa empreitada, recordando outro episódio relacionado com o chamado Fórum Romano. A requalificação do Largo do Rocio, e que na altura a reunião foi bastante longa, se bem se recordem, e eu não insisti, mas insisto agora, nasceu a pintora com vista à criação do Fórum Romano, e preocupa-me a mim que isso passe também aqui a fazer parte da vossa gestão da obra pública, que já não bastava acabar tarde e mais horas, já não bastava as derrapagens orçamentais, e agora também funcionam fora de prazos contratuais. O Hugo Cristóvão quis então deixar claro que a obra está dentro da legalidade, já em fase de acabamentos, e que o próprio Sport Club Operário de Sem Solos já está a preparar uma festa de inauguração daquele Largo. Pronto, eu sei que lá está, é um dos chavões, um dos rótulos que o Sr. Véria lá tenta criar. As obras estão a decorrer, aliás estão nos acabamentos, até já a entidade local, a associação local, até já, estamos a falar portanto de Sem Solos, Largo Sem Solos, até já está a trabalhar numa festa para a inauguração. Portanto, as coisas estão a decorrer com naturalidade, acha que quer os serviços, quer a empresa, se houvesse algum problema estariam com tudo aquilo que é hoje, a ACT e todas as outras entidades estariam a trabalhar com alguma ilegalidade. Depois podia acontecer, mas não, não está a acontecer. Recorde-se que a obra começou em dezembro de 2022, sendo que a execução apontava para seis meses no investimento a rondar os 915 mil euros. As obras têm visado a requalificação urbana do Largo Principal da Aldeia, sendo que está em causa, nomeadamente, a introdução da pedra como revestimento de vias e passeios, introdução de mobiliário urbano e reestruturação das infraestruturas, nomeadamente o abastecimento de água. Quase três anos depois de ter sido alvo de requalificação, ainda não há luz verde em torno da autorização para o funcionamento das estruturas de apoio da Praia Fluvial do Alcaidão, freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar. Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia na Bantina, solicitou um ponto de situação ao executivo sobre este dossiê, sendo que Filipe Fernandes, vereadora do PS, esclareceu que a Agência Portuguesa do Ambiente ainda não se pronunciou favoravelmente, uma vez que exige o documento do protocolo entre a Câmara e a Junta sobre a cedência daqueles terrenos. Depois de avanços e recuos face a esse preciso documento, eis que a APA já estará na posto que solicitou, pelo que o município espera agora pela desejada aprovação. Só depois, referiu Filipe Fernandes, é que será possível avançar para a concessão daquela praia. Efetivamente, nós estamos pendentes da autorização da APA que nos exige um documento de um protocolo que pareceria com a Junta de Freguesia relativamente ao terreno. Foi sempre solicitada a Junta e eles enviaram constantemente documentos que a APA não aceitava. Porque nós, inclusive, chegámos a enviar o documento que era preciso, o texto que era preciso ser aprovado, que basicamente é uma cedência, mas mesmo assim veio alterado e modificado à maneira da Junta de Freguesia, como eles achavam que tinha que ser. Entretanto, promovi uma reunião presencial com o Sr. Presidente da Junta, com o Tomar Abita, para explicar exatamente o porquê da necessidade do documento ser assim. É uma exigência da APA e eles, então, agora sim, enviaram o documento correto. Já enviámos para a APA. Neste momento, também temos o caderno de encargos praticamente concluído para que, assim que tenhamos a autorização da APA, possamos colocar o caderno de encargos, para depois não perder tempo, possamos colocar o caderno de encargos na rua para, então, a gestão daquele espaço. Queremos muito acreditar que este verão já temos Praia Fluvial a trabalhar com a sua concessão. Portanto, se a APA, assim, diz que basta este documento, assim agora já o entregámos e esperamos que seja célebre. Câmara de Tomar continua à espera da APA para avançar para a concessão da Praia Fluvial do Alqueidão. A Câmara de Tomar decidiu atribuir um apoio extraordinário pelo terceiro ano consecutivo ao curso de dança do ensino artístico da Sociedade Filarmónica Gualdin Pais. Está em causa, novamente, um montante de 52.800 euros, já num bolo total a rondar os 156.000 euros. Houve unanimidade entre os eleitos na aprovação deste apoio. Na ocasião, Hugo Cristóvão, presidente da Autarquia Nabantina, admitiu que está em causa uma opção política e não um dever do município, considerando que este auxílio é mais direcionado para os alunos e respectivas famílias, assim como para os professores. Hugo Cristóvão quis ainda deixar claro que está em causa uma situação excepcional. Este apoio surge como forma de apoiarmos esta entidade, a Escola de Música Oficial. É preciso sempre sublinhar isto. É uma escola, não é de música, neste caso de dança, é uma escola oficial, reconhecida pelo Ministério e demais entidades, mas que tem, ou teve, neste percurso, um problema de subfinanciamento. E, portanto, o município entendeu, no fundo, como forma de apoio, mais do que à entidade, como forma de apoio a estes alunos, que já tinham iniciado um percurso, portanto, neste momento estamos a falar alunos que estarão, digamos, de forma equivalente àquilo que será o décimo segundo, ao fim do ensino secundário, e, portanto, estão a terminar este percurso. Portanto, é um apoio, mais do que à instituição, é um apoio a estes alunos, às suas famílias, e, naturalmente, também aos professores que lecionam estas entidades. Ainda assim, tenho que sublinhar algo que também disse em relação aos contratos interadministrativos. Este apoio não é um dever, não é uma obrigação, é uma opção, é um apoio que entendemos necessário para uma instituição que é, de facto, muito pertinente na nossa comunidade, que tem, realmente, aqui algo que é único, não apenas na nossa comunidade, mas um pouco até no contexto nacional. Não há, propriamente, muitas escolas de dança oficiais fora daquilo que são os grandes centros urbanos. E, portanto, é também uma entidade que, por esta via, oferece à nossa comunidade mais uma oferta diferenciadora, desde logo na cultura, mas também na educação e formação. E, portanto, com o que isso também contribui para a oferta, que contribui para a qualidade de vida do nosso concelho. Agora, é preciso entender que, portanto, no conjunto destes três anos, estamos aqui a falar de um apoio de 156 mil euros, que sai exclusivamente do orçamento municipal. E, portanto, ainda bem que o Sr. Presidente da instituição está presente, é preciso que se note que esta é uma situação excepcional e que não pode, de forma alguma, passar a ser regular, não seria sustentável que o fosse. E, obviamente, como tudo, como todas as opções, está sujeita à crítica. Mas o que quero sublinhar é isto. É algo que fazemos por opção, foi articulado com a instituição, mas não é de todo um dever. A Câmara de Tomar repete apoio pelo terceiro ano seguido para o curso de dança da Gualdin Pais. Está em causa um subsídio de 52 mil e 800 euros. Rádio Eltz, a primeira a informar. A Associação Cultural, Recreativa e Social da Venda Nova, da Freguesia de Casais e Alviu Beira, Conselho de Tomar, comemorou 44 anos de existência, numa sessão que juntou cerca de 180 pessoas. Luís Duarte, presidente daquela coletividade na Bantina, revelou que está a ser elaborado o projeto para a construção do lar, sendo que a arquiteta Rita Inácio, responsável pelo projeto, marcou presença no aniversário e explicou que a futura estrutura terá uma implementação de 1.100 metros quadrados distribuídos por dois pisos com capacidade para 40 camas, sendo oito quartos individuais e os restantes duplos. O dirigente revelou ainda que a coletividade se depara com algumas dificuldades não tão acentuadas como há 12 anos, quando tomou as rédeas da direção da associação. É sinal que as pessoas gostam de nós. Portanto, nós também gostamos de vocês e também contamos convosco para nos ajudar. As coisas estão um bocadinho mais fáceis do que há 12 anos atrás, mas não estão fáceis todos, também estão muito difíceis. Mas há 12 anos atrás, que eu estou aqui com o presidente, estavam um bocadinho mais difíceis. Pois, felizmente, estão um bocadinho melhores graças a nós, graças a nós, graças à Juta de Freguesia, graças a todos. Portanto, um obrigado a todos. E também quero-vos convidar, alguns de vocês que estão aqui não são sócios, porque já não temos muitos sócios, os anos vão passando, as pessoas vão falecendo, infelizmente. A fazerem sócios nesta casa, nós precisamos de mais sócios, nós precisamos de sangue novo aqui, porque os tempos passam, precisamos de novas direções, entretanto, e é bom que as pessoas se façam sócios para se candidatar, para vir governar esta casa, que esta casa sem governo, não é casa. Portanto, esta casa precisa de alguém para governar, e quando se façam sócios, o meu mandato também já não mora há cinco anos de tempo, e queria vir aqui caras novas. Associação Cultural, Recreativa e Social da Venda Nova do Conselho de Tomar se assinalou 44 anos de existência. Rádio Air, informação. Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém pelo crime de furto em estabelecimento comercial através de arrombamento. O alerta foi dado por uma pessoa que se deslocou à esquadra, sendo que os polícias de serviço prontamente se deslocaram para o local e conseguiram interceptar o suspeito em flagrante delito. O indivíduo encontrava-se no interior do estabelecimento, tendo na sua posse diversos objetos e dinheiro provenientes do furto. O homem foi constituído argüido e ficou agora sujeito a apresentações periódicas. Um grupo de três jovens assaltou um homem de 72 anos no interior do Banco Santander Tota, em Alcobaça, distrito de Leiria. O alerta foi dado nesta segunda-feira por volta do meio-dia, à altura em que dois homens e uma mulher, todos eles com idades na casa dos 20 anos, conseguiram retirar um envelope que a vítima tinha na mão, colocando-se assim em fuga com cerca de 1.500 euros. Não terá havido registro para violência física, adianta o Correio da Manhã, citando a agência Lusa. Tudo aponta para que o grupo tenha contado com o apoio de um quarto elemento que estaria no exterior do Banco. Está apresentada a nova configuração do Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A sessão decorreu no auditório do Hospital de Tomar, precisamente a estrutura onde ficará situado o gabinete de investigadores. Este é um passo decisivo para aliar a ciência à melhoria dos cuidados prestados aos utentes, numa dinâmica que envolve então a ULIS, assim como os Institutos Politécnicos de Tomar, de Santarém e ainda de Coimbra, ou seja, o conhecimento ao serviço da saúde. A ERTE marcou presença na sessão, a altura em que Casimir Ramos, Presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, apontou para o pilar da inovação para que o desempenho clínico possa melhorar. Este centro de investigação tem como fundamento da sua criação a necessidade e aquilo que consideramos fundamental nos dias de hoje, se calhar foi sempre assim, vai ser sempre assim no futuro, de existir um pilar de inovação para que o desempenho melhore. E para haver inovação só é possível utilizando o conhecimento. E nós temos esse conhecimento, temos esse conhecimento de várias formas dentro da organização, quer em dados estruturais, quer em dados sociais, quer em dados intelectuais e utilizar esse conhecimento é uma ferramenta fundamental para que possamos progredir no sentido daquilo que todos pretendemos, que é a melhoria da prestação dos cuidados de saúde, não só através daquilo que é a via clínica propriamente dita, mas também dos processos, dos procedimentos, daí que o fundamento do centro de investigação é bastante transversal, abrangente, e numa ideia de ser multidisciplinar. daí que, no momento, acolhe todo o profissional que queira investigar na área da saúde, mas desde a gestão, à enfermagem, à clínica, à bioquímica, enfim, a todas as áreas. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu a satisfação pela centralização do centro no território nabantino, aproveitando a oportunidade para elogiar o papel da ULIS Médio Tejo e ainda do IPT. Para o município e para a autarquia é um grande regozijo, naturalmente, que esta iniciativa decorra, naturalmente, que, por um lado, enfim, o centro hospitalar do Médio Tejo é, para nós, uma instituição importantíssima, desde logo pelo serviço que presta, e agora com esta nova realidade também das unidades de saúde locais, portanto, com o serviço que presta às nossas populações, mas depois também, enquanto espaço de conhecimento e de promoção desse conhecimento e associado a outra importantíssima instituição que é o Instituto Politécnico, até por via dos postos de trabalho que quer uma, quer outra, enfim, são responsáveis, obviamente, que são duas importantíssimas instituições do nosso território. Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, foi uma das individualidades a marcar presença na sessão. Ele que está, há muitos anos, nos quadros do centro hospitalar, precisamente, na área da patologia clínica. Agora, enquanto dirigente, elogiou esta aposta. A investigação básica, a investigação clínica, translacional, tem que ter aqui um ponto final, que é o doente. Nós fazemos investigação, não propriamente para nos divertirmos, não propriamente para termos, aqui, enfim, pontos de ocupação, mas esta investigação, isto é que é o verdadeiramente relevante naquilo que está a ser criado oficialmente hoje, é para melhorarmos as condições dos nossos doentes. Para melhorarmos a condição da medicina que é praticada, a condição dos cuidados de saúde que são praticados na ULS do Mediotejo e fora da ULS do Mediotejo. Isto é um contributo para melhorarmos o Serviço Nacional de Saúde. É um contributo para melhorarmos a saúde em Portugal e por isso é um contributo para melhorarmos a vida das pessoas. E é para isso verdadeiramente que é criado o Centro de Investigação e Inovação Clínica da ULS do Mediotejo. Este objetivo, esta finalidade, nunca a podemos perder. Está apresentada a nova configuração do Centro de Investigação e Inovação Científica da Unidade Local de Saúde do Mediotejo. Estrutura ficará centralizada em Tomar. Rádio Herpes Informação Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radioherpes.pt